Leandro Martins, na pegada do forró É na pegada do forró Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar Vem pro baile meu amigo gaúcho Eu vou mostrar o meu batidão O sâmponeiro tá rasgando a gaita A mulher anda doida no salão Forçando a levantar a poeira Nesse baile ninguém fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró Que eu vou dançar E eu vou dançar É na pegada do forró Que eu vou dançar E eu vou dançar É na pegada do forró Que eu vou dançar Vem pro baile meu amigo Augusto Eu vou mostrar o meu batidão Sou o foneiro da rasgada carne A mulher é na doida dançar Você vai levantar com ele Esse bairro ninguém fica só Todo mundo vai cantar com a gente É na pegada, é na pegada do forró É na pegada do forró E eu vou dançar, que eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar, que eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar, que eu vou dançar É na pegada do forró E eu vou dançar, que eu vou... E eu vou dançar Amor, menina! Amor, menina!